Desde o último sábado, a avenida Transcoqueiro, aqui no bairro do Una, está interditada para obras de saneamento. Na manhã desta segunda-feira, muitos motoristas estão sendo pegos de surpresa, porque ainda não sabiam da interdição, e também não estão sendo orientados sobre qual alternativa de caminho buscar, qual nova rota fazer, porque aqui também não há nenhuma fiscalização. Muitos veículos estão voltando, motocicletas passando pela calçada. Seu Gil, como foi que o senhor se deparou aqui com essa obra? Para onde o senhor estava indo? O que ela atrapalhou no seu dia hoje? Eu ia pegar uma, nem esperava isso aqui, infelizmente não avisaram, não tinha placa, já me pegou de surpresa. Agora eu tive que dar esse retorno doido para chegar no meu destino. Por onde o senhor vai ter que ir agora? Agora eu vou ter que retornar e pegar uma passagem dessa aí para chegar na principal, que não dá para passar pelo Una, né? Está totalmente fechado, né? E nem avisaram, né? E não tem ninguém orientando também, ainda tem essa. Pois é, aqui a gente vê que tem um espaço pequeno para todo mundo passar. É só uma pequena faixa, né? Perto da calçada, inclusive, por onde motociclistas e quem puder passar ainda passa, né? Como é que o senhor se sente, assim, passar perto de um buraco, de uma obra? Olha, infelizmente é um negócio até chato e perigoso, né? Porque como você está vendo que é moto, é pedestre, é ciclista, motociclista. Então está um negócio complicado, viu? Complicado e perigoso. Descer da moto para tentar ir andando? Isso, empurrar agora, né? Porque não tem como passar em cima da moto. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito iria estar com agentes aqui na região orientando os motoristas para qual caminho fazer, né? A partir dessa interdição. Mas até o momento não tem ninguém por aqui fazendo fiscalização. As motos seguem andando pela calçada, bicicletas, pessoas passando muito perto da obra, correndo risco de acidentes e motoristas desinformados. Você acompanha mais sobre essa situação aqui na Transcoqueira e no Eliberal.com. E aí Tchau.